Olá pessoal, Carlinhos Trader Rumma Elite. Pessoal, hoje a gente aqui no Mini Intice. Aí depois ele devolve o movimento e aí a gente vem acompanhando o preço, acompanhando, acompanhando. Padrões de candlestick, leitura. E agora o preço chegou aqui na liquidez aqui, no Suprise de demanda. Mas o que a gente tem? A gente tem esse alvo aqui em cima. Temos esse alvo aqui em cima aqui, pessoal. O preço pode buscar. Já que ele está forte, ele pode chegar aí nessa região. Carlinhos Trader Rumma Elite. Valeu e fui, pessoal.